110 anos de lutas e glórias. Hoje, dia 6 do 9 de 2024. O que aconteceu no dia 6 do 9 de 1914 até agora? Vamos falar para vocês. Palmeiras jogou 17 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Tem um dia, tudo para ser chamado de auspicioso. Mas no meio desses 6 empates, houve um que tem sabor de derrota. Lembra aquele jogo do dia 6 do 9 de 22? Palmeiras e Atlético Paranaense 2x2 pelas Libertadores de América. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 1x0 e precisava reverter o quadro aqui. Saiu ganhando de 2x0. Aí, aos 49 minutos do primeiro tempo, o Murilo foi expulso. Isso não foi determinante para a gente sair fora, não, porque estava 1x0. Logo no começo do segundo ano, a gente faz 2x0 e aí a gente se perde por completo. Não sei, a gente tinha um cara a menos em campo e o Atlético se atirou lá para o ataque e conseguiu o empate. Foi um dia trágico para os palmeirenses. Duro de engolir. O Palmeiras tinha um time melhor. Aliás, o time de 22 era espetacular. E nesse jogo, se vocês forem lembrar, o Tabata jogou bem. O Tabata jogou bem. O Scarpa jogou bem. O Palmeiras, no modo geral, jogou bem, mas tomou um castigo no final, no gol de fora da área, que deu números finais à partida. Então, mesmo sendo um dia auspicioso para jogar, tivemos um empate com sabor de derrota que marcou o ano nosso. Só não foi pior que meses depois, três meses depois, o Palmeiras levantou o Brasileirão. E aí deu aquela amenizada nessa aflição. E esse jogo também foi marcado, um pênalti não marcado, em cima do Rony, pelo Fernandinho. O Palmeiras jogou com o Everton, Marcos Rocha, depois Mike, Gustavo Gomes, que fez um gol, o Murilo, Piqueires, depois Merentiel. Gabriel Menino, depois Atuesta. Zé Rafael, Bruno Tabata, depois o Luan, quando o Palmeiras estava metendo 2x0, tiraram ele. Gustavo Scarpa, que meteu o gol também, Dudu, Rony, depois o Wesley, o técnico foi o Abel Ferreira. É, era um dia para ser auspicioso, só que desta vez não deu. Perdemos de 2x2. Derrotas de empate. Durma com esse barulho. Grande abraço a todos e até a próxima Avante Palestra. Tchau. Tchau.